Fala galera, beleza? Boa tarde. Fala galera, boa tarde. Dei essa... Boa tarde pessoal. Aí ó. Fala mais alguma coisa? Alguma coisa pessoal? Boa cara. Boa cara. Beleza galera, boa tarde. Ah, eu fiquei pensativo né, pra falar boa tarde, porque eu dei uma olhada no relógio ali. Eu achei que eu tinha errado o horário, é meio dia e trinta e cinco, então é boa tarde. Ah, mas você já almoçou ainda? Já almocei também, mas boa tarde ainda. É verdade. Agora tá de papinho cheio. Vinte e nove graus. Graus Celsius. Estamos chegando aqui no município de Bacabal. Muitos vão estranhar né, ué, mas... Não falou que ia pegar sentido Santa Luzia ali, coisa e coisa. Pois é, ontem depois que eu... Depois que eu saí lá do cliente lá em Santa Inês. A gente foi lá pro posto lá pra engatar a carreta e... Mandaram aguardar as segundas ordens. E ficamos desde ontem lá do meio dia ali até hoje. Onze horas da manhã. Dez e meia mais ou menos. Mais ou menos. Daí mandaram a gente ir lá pra... Pra Maceio, ó. Vamos carregar lá em Maceio, ó. Não sei se é pro Rio, se é pra São Paulo, pra onde é. Mas... Então, tivemos que fazer o caminho contrário, né. A gente ia sair lá por Santa Luzia, sair lá em Açailândia e pegar a BR-020 ali, né. Açailândia. Sentindo o estado do Tocantins e depois o estado do Goiás ali. Mas mandaram a gente ir pra Maceio, ó. Então, tamo indo, né. Pra Maceio, ó. É. Acho que vai dar praia em Maceio. Hum. Lá todo dia dá praia. Não sei se dá tempo. É diferente. Até com chuva dá praia lá. Lá é calor. 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 Ah, tem o meu amigo lá em Nova Olinda, lá. Vou falar no vídeo aqui, que com certeza ele vai assistir lá. Eu fiquei de passar por lá pra nós conversar. Aquele amigo nosso lá que nós falamos, lá comentamos a respeito, que ele é proprietário de um posto de gasolina lá em Nova Olinda. Que tava querendo... É... Ajudar, né, o canal, né. Fazer um patrocínio aí pra gente fazer um... Uma parceria aí, uma propaganda pra ele aí. Um comercial aí nos vídeos aí. Mas, infelizmente, eu não vou poder passar por lá. Mas eu tenho o número de telefone dele. Eu vou estar entrando em contato com ele pra avisar ele. Caso ele não assista esse vídeo aqui. E... Vamos que vamos. Aqui é Bacabal. Estado do Maranhão. A gente tá na BR-316. Na frente, já... Quando estiver chegando na divisa lá, tem o último município ali, é Timon, né. Estado do Maranhão. E depois já entra ali em Teresina. Teresina, a gente vai pegar sentido... Sentido de Merval-Lobão. Não vamos lá por Fortaleza, que a volta é muito grande. Vamos pegar sentido de Merval-Lobão ali. Embora sentido Floriano. Lá no trevo lá que sai pra Floriano. A gente vai pegar direto pra esquerda. Direto pra esquerda. Vamos pegar pra esquerda ali. Sentido Picos. E depois a gente vê o que vai rolar depois. Agora, de momento, é isso. Vou decidir ainda se vou lá por Paulo Afonso ainda. Vou ver certinho lá. Vou ver qual é o melhor caminho aí, né. A gente vai carregar de novo lá em Maceió. Tomara que dessa vez dê tempo, né, de você ir lá conhecer. Enquanto a gente... Eu fico lá pra... Tem que ficar, né. Não adianta. Não tem jeito. Tem que ficar lá aguardando pra ir carregar. Se der, eles vão passear lá. Conhecer Maceió. Dá uma passeada por lá. Porque a última vez a gente ficou um dia inteiro lá. Mais um pouco. E pegamos... Tava chovendo, né. Aí não tinha nem como. Mas o tempo teve... E ela tava sozinha, né. Agora com o companheiro ali dá pra ela ir. Eu fico mais tranquilo também. Sei que ela não tá sozinha. Aí aproveita um pouco a viagem. Vamos ver, né. Dependendo do horário que chegar lá no domingo. Daí eu também vou. Senão, só... Só eles vão na segunda daí. Tá torcendo pra chegar no domingo cedo. Pra gente aproveitar juntos. Chegando até meio dia ainda dá tempo. Cedo não chega. São daqui de Bacabal até lá. Agora, calculando por baixo aí. Pela rota que eu mais ou menos imaginei ali. Deve dar aí uns mil e... Uns mil e quatrocentos quilômetros. Uns mil e quatrocentos e cinquenta quilômetros. Até Maceio, ó. Tá bem nublado. Ontem... Tava um... Um solzão de rachar, né. Nesse lado aqui. Lá em Santo Inês. Onde a gente tava. E hoje... E daí ontem à noite deu uma chuvinha e... O tempo amanheceu nublado hoje. O pessoal já tava falando que o inverno tava chegando. Eu falei, nossa, e esse é o inverno deles? É, hoje ali na hora do almoço o rapaz falou. Chegou o inverno. Porque tava uma chuva bem fininha, assim. E um ventinho gostoso. Mas pra nós tava gostoso. Pra nós tava fresco. Pra nós tava fresco. Mas eu acho que já tinha gente ali pensando em... Colocar a blusa. Bacabal. Eu não sei. Eu acho que eu não gravei Bacabal ainda aqui. Mas se já tiver gravado, tamo gravando de novo aí. Abraço pra galera de Bacabal. Galera ali de... Como que é o nome do outro município que a gente viu lá? Bela Vista, né. Bela Vista do Maranhão. Outros municípios no entorno aí. Que eu não sei o nome, né. Não conheço muita coisa, mas... Um abraço pra galera toda, hein. Um abraço pra toda a galera. A BR-316, esse trecho de Santa Inês. Até aqui. Ela alterna aí, né. Uns pedaços mais ou menos. E outros ruins. Alguns lugares tem uns buraquinhos aí pra desviar. Outros a gente até entra dentro do buraco e sai do outro. É, outros você consegue entrar dentro sem desviar. Bacabal no Maranhão. É grandinha a cidade até. É, Bacabal é grande. É. É. Eu acho que logo aí na frente. Não tenho certeza. Acho que logo aí na frente. Não sei se é aqui em Bacabal ou é outro município ali que tem, né. O encontro ali da... Da BR-316 com a BR-135. Mas a gente vai direto, né. A gente vai direto pela BR-316. Passa por Teresina ali. Teresina... Continua nela até... Bem pra frente de Demerval Lobão. Olha. Vamos lá. o vídeo para atualizar vocês né galera então hoje é sexta-feira né passar o final de semana aí na na luta na estrada aí a tentar chegar o mais cedo possível lá em maceió para marcar a placa lá para não ficar muito muito caminhão na frente carregar na segunda-feira lá ontem lendo um comentário lá uma senhora lá que falou que o filho dela é autista e sempre acompanha o canal aí um abraço é Murilo o nome dele abraço para o Murilo abraço para o Murilo e sempre que eu lê os comentários ali eu vou tentando lembrar ali da galera que tá e pede aí né esporadicamente para gente mandar um salve aí um abraço conforme a gente lembra a gente vai falando galera e não não se sintam excluídos né aqueles que a gente às vezes às vezes pedem ali a gente acaba esquecendo mas quando dá quando tem um detalhe assim né um detalhe fica mais fácil eu lembrar né por exemplo né da senhora né citou o menino dela ali então fica mais fácil a gente lembrar aí não é não é não é exclusão não é que fala de um não fala de outro tem um amigo lá ó por exemplo eu sei que ele é lá de Guaimbé né é lá de Guaimbé mas ó eu tinha tinha guardado o nome dele para falar e já esqueci ele disse que ficou chateado né que ele passou em Guaimbé e não mandou um salve né que vamos lá galera vamos vamos tentar entender e que são mais de 30 mil inscritos são mais de e às vezes tem 200 150 300 vezes 400 é comentários às vezes ali em cada dois três vídeos ali e eu me esforço bastante sabe mas eu leio todos eu quero que vocês fiquem bem cientes mesmo eu leio todos procuro é tá sempre dando um like nos comentários de vocês conforme dá a gente responde beleza mas é humanamente impossível né é a gente lembrar de todos os nomes ali que pedem salve ali exceto né quando a gente faz um vídeo de salve exclusivo que daí eu peço para galera deixar o nome lá no vídeo né daí eu pego aquela lista né daí é mais fácil eu sigo uma lista né senão não tem como lembrar que a gente lembra que vai falando aí e mesmo eu tendo pedido né aquela vez eu pedi para a galera deixar o nome na naquele vídeo exclusivamente naquele vídeo ainda as pessoas ainda deixaram em outros vídeos e ainda assim ainda tentei captar alguns nomes fora ali mas vamos tentar bolar um esquema aí para para tentar tá mandando os salve aí conforme a galera pede conforme daí a galera que passava por aqui por macabau galera que morou aqui ou que mora ou que né quem trabalhou no trecho aí também sempre passava por essas bandas aí aproveita e já já ameniza um pouco a saudade ou rever aí né os lugares que a gente vai gravando para vocês aí e aí e aqui é a pista que é bem regular galera não é o celular que tá torto não é a pista que faz uma curva para a esquerda e ela é bem inclinada e aí e aí e aí e se foi um rapaz foi uma moça e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, eu vi meu pai ali, deve ser muito legal isso, às vezes as pessoas se veem nos vídeos aí, às vezes as pessoas se veem nos vídeos aí, outro dia eu falo, ah, eu passei por você, apareceu no filme, aí coloca lá a minutagem lá, o momento do vídeo que aconteceu ali, bem legal, engraçado, é muita coincidência. Essa da moça, acho que é da moça mesmo, que viu, que viu o pai, eu acho que é moça, amor, que viu o pai dela foi, nossa, coisa incrível mesmo. Incrível mesmo. Eu acho que ele estava na praça, disse essa. Não, estava na rua, na rua, ele estava passando na BR, assim, a moça viu o pai dela no vídeo. Deve ter ficado morrendo de saudade do velhinho dela. Um... 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 Então, isso é mais ou menos por aí, galera Vamos que vamos Tem bastante chão pra gente acelerar ainda E até a gente finalizar essa viagem Com a graça do Criador até Curitiba Vai ter bastante vídeo aí, tá? Vamos que vamos aí Daqui a pouco vamos ver se a gente passa Num lugar que tenha sinal ali instável Pra gente já postar esse vídeo E já ir gravando outros aí na sequência Tá bom? Mais uma vez Muito, muito obrigado mesmo aí Aos mais de 30 mil inscritos Ó, dá pra encher a boca pra falar Dá pra encher a boca pra falar 30 mil inscritos 30 mil inscritos Tá pensando que eu sou de Poca M? Aqui não, aqui não Nossa, muito obrigado mesmo, galera De verdade Brincadeiras à parte Agradeço a cada um de vocês Desde o começo do canal Até agora aí A galera toda que se inscreveu ao longo desses 5 anos de canal 6 anos 6 anos E a galera nova que tá chegando aí Tá bom? Obrigado de coração Que o Criador abençoe a vida de cada um de vocês E vamos que vamos Tá bom? A gente volta mais tarde aí Valeu mesmo Valeu galera Um abraço E tudo de bom Tchau pessoal É isso aí É isso aí Pessoal É isso aí Por hoje é só só